22 milhões de brasileiros serão beneficiados com o aumento da oferta de energia em pleno verão quando a demanda chega na fase de pico no país Isso porque já entrou em operação dois meses antes do previsto a primeira linha de transmissão de energia de ultra alta tensão de corrente contínua da América Latina A sua conclusão permite que a usina de Belo Monte ligue as turbinas adicionais e já impactou positivamente o bolso dos consumidores brasileiros O INS aproveitou essa antecipação da entrada em operação do Linhão para descartar o uso de termoelétricas mais caras no sistema elétrico brasileiro Com 2.076 quilômetros a linha tem início na subestação de Xingu lá no Pará através do Tocantins e Goiás até chegar aqui em Ibiraci e Minas Gerais São 3.803 torres como essa que vão permitir a transferência de até 4.000 megawatts de energia limpa da usina hidrelétrica de Belo Monte para os grandes centros consumidores de energia elétrica do país A construção do Linhão como é conhecido gerou mais de 20 mil empregos Ela faz parte do programa Avançar Parcerias do Governo Federal que estimula investimentos privados Nesse caso, os sócios da operação investiram 5 bilhões de reais e têm permissão para operar por um período de 30 anos Para o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco parcerias como essa feita com investidores chineses promovem o desenvolvimento do país Temos muitos laços de identidades com o povo chinês, com a nação chinesa E queremos aprofundar isto E achamos que será extremamente produtivo para o Brasil que essa relação cada vez mais se amplie A conclusão da primeira fase de uma linha de transmissão de energia com tecnologia ainda inédita no Brasil Foi comemorada pelo ministro de Minas e Energia Para ele, o ano está terminando com grandes notícias para o setor energético brasileiro Em uma semana, os últimos leilões realizados pelo Ministério de Minas e Energia da área de transmissão e de geração Serão responsáveis por investimentos privados, futuro no Brasil, de aproximadamente 40 bilhões de reais Dando ao nosso povo oportunidade de trabalho, dando a chance à nossa economia de vez de poder virar essa página Obrigado Obrigado Obrigada Obrigado